A universitária Camila Sol descobriu que estava anêmica há seis meses. Alimentação irregular e hábitos não saudáveis contribuíram para o surgimento da deficiência. Eu estava me sentindo muito fraca, então pela fraqueza, tonteira um pouco, aí eu comecei a procurar um médico para ver o que estava acontecendo. Eu estava emagrecendo muito e aí eu estava procurando um médico para ver o que era. Mas assim que soube do problema, o início do tratamento foi imediato. Depois de ter feito todos os exames, para ver o que tinha físico, e aí que eu comecei a fazer tratamento tem três meses. Que aí eu tive que olhar nutricionista, psicólogo, para fazer um acompanhamento, para voltar a ter alimentação, a tudo. Seguindo o tratamento, Camila não tem restrições no seu dia a dia. Ela só lamenta ter demorado a perceber o problema e aconselha que é preciso fugir do senso comum, que muitas vezes impede a interpretação correta dos sintomas. Primeiro a gente tem que gostar da gente. E hoje em dia a gente tem muitos médicos dentro de casa, né? Todo mundo acha que é muito médico. Ah, sua mãe é assim, você é assim também. Não quer dizer que, por exemplo, no meu caso sou magra. Não quer dizer que minha mãe é magra, que eu também tenho que ser magra. Entendeu? Então, assim, eu precisei de cuidados, que minha mãe não precisou. Então, assim, esses médicos dentro de casa é um pouco perigoso. E às vezes a gente vai empurrando um problema que é pequeno, e aí quando você descobre ele já é bem maior.